Atenção meninas, segue o boiler, ae! Mais uma nova, não adianta copiar Porque o Alaceneca é o cria, é o cria que vocês copiam O Jucuro tá comendo e ela faz a posição Fliquem só na xareca garota, na piroca do teu maridão Fliquem só na xareca garota, na piroca do teu maridão Fliquem só na xareca garota, na piroca do teu maridão Naquele pequeno avião safada, tá gostoso e no paranão Fliquem só na xareca garota, na piroca do teu maridão O Alacique tá mandando, escuta o refrão Tá ligado não? Tá ligado ou não? Ela assenta o bucetão Tá ligado não? Tá ligado não? Ela senta com o cuscitão Plequiçona já lê com a garota na piroca no teu maridão Atenção meninas! Segue o baile! Mais uma nova, não adianta copiar Porque o aba Sereca é o cria, é o cria que vocês copiam O Jucuro tá comendo e ela faz a posição Fliquiçona já lê com a garota na piroca no teu maridão Fliquiçona já lê com a garota na piroca no teu maridão Fliquiçona já lê com a garota na piroca no teu maridão Fliquiçona já lê com a garota na piroca no teu maridão Fliquiçona já lê com a garota na piroca no teu maridão